O que é isso? Foi dali. Dali que caíram os tijolos. Eu vou mostrar pra vocês agora os tijolos. Aqui estão os tijolos. Bruno, o que tu acha disso, hein? Perigoso, hein? Perigoso, é. Na moral. No mínimo. E a gente tá aqui, né? Estudando, podendo cair uma parada na nossa cabeça. Tem ar-condicionado, mas tem teto caindo. É meio maluco, né? Na verdade, agora você tá onde ele caiu, né? Pois é, pode cair outro ainda por cima. Vamos até sair daqui. Chega aqui comigo. Gente, aqui é o Laguinho, pra quem não sabe, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um espaço de confraternização. E que se liga direto à faculdade aqui, como vocês podem ver. Lá de cima, como já mostrei, é o espaço que tem uma pequena marquise. E foi dali que a gente suspeita, onde tem tijolos, os mesmos tijolos tenham caído. Além de algumas outras paredes já terem a sua condição prejudicada. Tem um vaso desses que caiu lá no teatro de arena. Tá vendo esses vasos que tem lá em cima? No outro espaço, do outro lado do prédio, tem o teatro de arena. E caiu um vaso desses dentro do teatro. Com vento. Imagina, impeça bem mais do que esse tijolo. A gente sabe que não é a primeira vez. A gente queria mostrar isso pras pessoas. A gente acha importante elas ficarem alertas. Pra poder sobreviver, né? Porque se não tem nem como sobreviver. Se você vai andar aqui, você tem que saber quais são os pontos que caem tijolos, né? Basicamente, tem um mapa. A gente tá criando um processo de criação do mapa. A gente vai enviar pra vocês. Aonde é que cai tijolo, onde é que não cai. Vocês podem cobrar, na moral. Pessoal tá reformando a capela, né? Tipo, queimou a capela porque estavam fazendo obra. Porque o prédio tá caindo aos pedaços. Só que, durante a obra, queimou o prédio. Inclusive, além de uma igreja, tinha uns laboratórios de pesquisa lá, da professora, que é decana, a Werneck. Coitada, acho que ela deve ter perdido tudo. Todos os livros, não sei o quê. E agora estão reformando lá e só lá, né? E tem outros lugares que estão precisando, inclusive, mais, né? Então tá, é isso. Mais uma matéria informal pra vocês. Daniel, pro TJ. Ah, o Bruno quer falar mais uma parada aqui. Não, olha aquela estátuazinha. Que maneiro. Bonitinho, né? Tomara que ela não caia. Obrigado. A grande linha, como falava Renato, a mídia grande... Que lá... Que lá... E aí...